E aí, gente, como vocês estão? Eu estou muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo vocês vão acompanhar a minha vida de universitária durante dois dias com aulas presenciais. Pra quem não sabe, eu faço faculdade de publicidade e propaganda, e eu acordo bem cedinho, como vocês viram aí o horário. E não, eu não acordo quatro e meia porque eu quero, eu acordo porque senão eu não chego na faculdade a tempo. A primeira coisa que eu faço, logo depois que eu acordo, nesses dias assim, que é bem cedinho, né, normalmente tá frio, eu já coloco a minha roupa pra ficar quentinha e já confortável e não ficar enrolando. Porque se eu colocar a roupa por último, provavelmente eu vou enrolar mais. Já coloco a roupa inteira, né, o meu tênis também. Uma dica pra quem acorda bem cedinho pra ir pra escola ou faculdade ou cursinho, é arrumar a sua roupa antes, no dia anterior. Então, todo dia eu vou lá à noite e arrumo a minha roupa pro próximo dia. Porque se eu for arrumar na hora que eu acordar, primeiro que eu vou demorar muito, segundo que eu vou me estressar porque eu vou tá meio que dormindo, né. Então, fica a dica aí pra vocês. Na minha opinião, assim, facilita muito a nossa vida. E até que você acorda e já tá tudo organizado, sabe? A mochila organizada, a roupa organizada, então fica bem mais fácil. Eu preciso lavar o meu rosto, então eu vou no banheiro, faço a minha skincare diária, que é bem simples, é passar um sabonete facial e depois eu passo creme, protetor solar e faço uma mini, mini make mesmo, porque eu não gosto muito de passar coisa pra ir pra faculdade, então eu passo corretivo, porque eu sempre acordo com olheiras, né, é de família, então genética. E também passo um pouquinho de pó com protetor solar, porque eu acho que fortalece mais, até porque eu não gosto de passar muito protetor desse aí que eu tô passando agora, porque eu sinto que a minha pele fica meio melequenta. Então eu passo outro pó, que tem proteção solar também, e um pouquinho de blush pra dar aquela corada, né, aquela sensual saudável, eu acordei assim. O próximo passo da minha rotina é arrumar a cama, que eu já cansei de falar pra vocês aqui que eu preciso arrumar, porque senão eu vou chegar depois e vai ter uma bagunça e vai me desanimar muito. Eu amo café da manhã, é tipo assim, é o meu horário preferido do dia, mas infelizmente eu acordo muito cedo, e no horário que eu acordo eu não tenho fome, porque é antes das 5 da manhã, então eu como só fruta, pra, né, ficar alguma coisa ali no estômago, e aí eu levo mais fruta pra comer lá na faculdade, antes de começar as aulas, e depois eu compro alguma coisa, às vezes eu levo lanche de casa também. Mas é triste, porque não tem como mais eu fazer panqueca e essas coisas, só no final de semana, porque é muito cedo e nesse horário eu não tenho fome. Então se eu fizesse uma panqueca, provavelmente eu não ia conseguir comer ela inteira, porque eu tenho mais fome depois das 6, então não ia dar muito certo. A van passa na minha casa umas 5h15, 5h20, e no caminho eu vou ouvindo música, mas na verdade eu durmo, mas de qualquer jeito eu fico com o fone de ouvido o tempo inteiro. Ele chega na faculdade umas 6h40, por aí, então eu vou dormindo até esse horário. Eu tentei gravar um pouquinho aí pra vocês, só que tá muito escuro nesse horário ainda, então as imagens ficaram meio ruins, mas finge que tá ótimo, tá? E eu sempre gosto de ver o nascer do sol, só que esses dias agora estão bem nublados, eu tô mostrando aí pra vocês, eu adoro esse climinha, parece muito crepúsculo. E pra mim, a qualquer momento pode aparecer a Bela ali. Então depois que eu cheguei na faculdade, gravei um pedacinho pra vocês, tava mais friozinho esse dia. Eu já chego e vou direto pra sala e como as minhas frutinhas, que eu falei pra vocês que eu levo, e aí nesse horário eu já tô ficando com fome, sabe? Aí eu como todas as frutas, e aí quando eu levo outro lanche, eu já como nesse horário também, e mais tarde eu compro na lanchonete da faculdade. Gravei um pedacinho pra vocês da primeira aula, que começa às 7h10 e vai até 8h40, e aí 8h40 a gente tem um intervalo de 20 minutos, que é o horário que eu vou na lanchonete comprar alguma coisa. E eu amo comprar pão de queijo, sério, é maravilhoso. A gente sentou nessa parte da lanchonete, que é muito bonitinha, e enquanto a gente comia, a gente fica conversando mesmo, até dar o horário pra voltar pra sala. E nossa, vocês não têm noção do tanto que esse pão de queijo tava gostoso, quentinho, e nossa, super feito. E depois a gente foi assistir umas apresentações de trabalho do pessoal do primeiro período, que era durante a manhã inteira, e a gente foi assistir um pouco antes de começar a nossa próxima aula. Estamos indo no shopping. As minhas aulas acabam meio dia 35, e nesse dia eu fui pro shopping com o Carlos, a gente ia assistir Doutor Estranho no cinema. A gente foi no cinema VIP porque é muito bom, sério, nossa, eu amo cinema. Por mim, eu ia toda semana assistir algum filme, e eu também amo pipoca de cinema. Sério, gente, não tem defeito, o cinema não tem defeito. Antes do cinema a gente almoçou, só que eu não gravei pra vocês, porque foi mais escorrido, então eu gravei só a parte do cinema. E sobre o que eu achei do filme, mais ou menos. Assim, eu gostei bastante, mas eu esperava um pouquinho mais. Mas tá ótimo, né? Depois do cinema a gente foi tomar um café no Deckhoff, e eu pedi um café gelado de baunilha, muito bom. Assim, eu acho que poderia ter um pouquinho mais de doce, mas de qualquer jeito ele é uma delícia. Cheguei em casa agora, são 9 horas da noite, não era o planejado, tô muito cansada, vou arrumar a minha mochila pra amanhã, não vou levar nessa mochila, vou levar naquela outra bolsa, porque amanhã não precisa levar muita coisa, e amanhã eu vou gravar pra vocês também. Mostrando as comprinhas, comprei essa blusinha verde, e uma saia preta. Aí eu fui conhecer o Deckhoff, eu gostei bastante, peguei o copinho pra trazer, e comprei esse conjuntinho da Calvin Klein, que eu queria, tipo, muito tempo, porque eu acho muito lindo. E não é a gatinha mais linda dessa vida? Ela fica deitada aqui, nessa caminha dela, que é uma caixa improvisada, que ela ama. Vou levar nessa bolsa aqui, quando eu não preciso levar muita coisa, eu levo nela, e aí amanhã eu acho que eu nem vou levar cadernos, pô, é muito difícil abrir as coisas com uma mão. 1 a 0 pra bolsa. Pronto. Gravei pra vocês também a sexta-feira, as minhas aulas na sexta começam 9 e 10, porém eu vou pra faculdade 7 horas do mesmo jeito. E eu vou porque a van passa na minha casa todos os dias no mesmo horário, então, se eu não fosse nesse horário, eu teria que ir de ônibus depois, e não sei, melhor não, não tô afim. E aí eu fico na biblioteca, ou na sala de estudo, fazendo as coisas que eu tenho que fazer. Normalmente, ou eu estudo mesmo pra alguma matéria, ou eu leio livro. Nesse dia eu fui ler livro, mas na verdade eu fui estudar esse livro, que é de marketing, que é uma matéria que eu tenho também na faculdade, então assim, tudo se conecta, sabe? Fica bem legal. E como eu já falei pra vocês, eu amo levar fruta, eu sou viciada em fruta, qualquer fruta que você me oferecer, em qualquer hora eu vou querer comer. E eu também amo comer castanhas, castanhas do Pará, castanhas de caju, qualquer uma. E aí eu levo, né, como primeiro antes de começar a estudar, ou ler o livro, porque nesse horário eu já tô ficando com fome, como eu falei pra vocês antes, né? Então eu como as frutas logo quando eu chego, às vezes eu levo outro lanche e como nesse horário, ou então como na hora do intervalo mesmo. Aí hoje eu vou separar nas coisas que eu preciso pra estudar. Uma coisa muito legal é você aproveitar esses espaços, se tiver na sua escola, ou no seu cursinho, ou na sua faculdade, porque esses espaços normalmente são muito bons pra estudar, pra ler livro, porque eles são, assim, bem tranquilos. Normalmente tem aquela plaquinha de silêncio, né? E aí você não pode ficar conversando, então não vai ter barulho. Se tiver barulho de rua, igual eu tenho aí na minha faculdade, é só você colocar um fone de ouvido. Mas mesmo assim o barulho não é alto, não me incomoda, eu fico sem fone mesmo. Só às vezes quando eu quero ler algum livro, e tô na vibe de escutar música, que eu ponho o fone de ouvido. Mas mesmo sendo também sete horas da manhã, eu consigo ser muito produtiva. Então eu gosto de ir na faculdade nesse horário, porque eu coloco as coisas em dia. Às vezes eu até adianto matéria. Às vezes eu tenho prova daqui três semanas, e aí eu já começo a usar a prova. Eu gosto muito de fazer isso, porque aí depois eu acumulo tudo, sabe? Então se tem um espaço desse, aproveita, estuda, nem que seja meia horinha, às vezes eu nem fico o tempo inteiro aí nessa biblioteca, porque aí eu vou ter das sete até as nove. Às vezes eu saio antes, sabe? Quando eu consigo ser bem produtiva. E às vezes eu fico o tempo inteiro, então assim, vai do dia também. Muita gente me fala que não tem um local de estudos bom, que tem muito barulho, ou tem muita distração. Essa aí é uma opção. Se não tem na sua escola, você pode ir numa biblioteca pública da sua cidade, que também dá certo. Ou até mesmo numa cafeteria, ou no shopping, que eu já mostrei isso aqui pra vocês nos vídeos. Eu já fui estudar num shopping, e aí eu estudei na praça de alimentação, num canto assim mais afastado. E direto eu vou na cafeteria. Eu amo estudar na cafeteria, eu acho muito confortável. Você pede uma comida, pede um café. Nossa, é maravilhoso. Outra coisa que vocês sempre me perguntam é como que eu estudo os livros, porque eu passo marca-texto, faço anotação com lapiseira, e vocês têm muita dúvida, e eu vou explicar aqui pra vocês mais ou menos. Eu não tenho color code pra fazer as marcações nos meus livros, eu faço assim aleatório mesmo, eu vou sublinhando o que eu acho mais interessante, mas até que vou tentar daqui a um tempo usar color code em outro livro, porque esse aí eu já comecei, né, e vai ficar meio estranho começar do nada. Mas eu posso tentar, e se alguém faz aí, deixa nos comentários se gosta, se é realmente benéfico ou não. E eu vou meio que fazendo uma leitura ativa de cada parte. Eu gosto de ir circulando as palavras, puxando setas, e escrevendo as explicações. E quando eu consigo, eu coloco algum exemplo da minha vida, ou de algo que eu já vi naquela parte. Então, tá vendo que tem algumas setas, e aí às vezes eu coloco um exemplo, ou então às vezes eu só reforço mesmo. Tipo, tem um conceito novo, e a explicação desse conceito. Aí eu vou, puxo a seta, e escrevo a explicação desse conceito pra gravar mais na minha mente. Eu aprendo assim, então pra mim é muito bom. Também uso post-it pra marcar as páginas mais importantes, só que eu não tinha levado post-it esse dia pra faculdade, e aí eu coloco quando eu chego em casa. Igual então quando eu vou ler de novo, e tô com post-it. Já tô em casa, já almocei, me deparo com mais um livro que chegou aqui. Eu quero muito ler esse livro aqui, do meu ao milhão. Tô simplesmente amando muito esse livro aqui do Felipe Kotler, sério. Não vejo a hora de acabar ele. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo que eu tô mostrando a minha rotina com aulas presenciais, sobre a faculdade, deixem aí nos comentários. Não se esqueça de ativar o sininho aqui no canal, se inscrever, deixar o like e me ensinar as redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.